Voa, Melo, voa Voa, Melo, voa Falar de música é sempre muito bom E hoje a gente vai aproveitar Que tem um talento passando por Lavras Pra conhecer um pouco da história Deste filho, né, músico Que saiu de Lavras muito cedo Um prazer estar com você, Orlandinho Satisfação imensa Vamos contar um pouco da história De quem não te conhece ainda Acho difícil, né Ainda mais que é tradicional aqui de Lavras Uma família muito conhecida Mas acho importante, né O pessoal que está chegando agora no canal Pra conhecer um pouco E tenho certeza que essa sua história Vai inspirar muitos talentos por aí Pra quem sabe também ir pros Estados Unidos Mas primeiro porque não estudar música Aqui também no Brasil Vamos falar um pouquinho da sua história, Orlandinho Como é que a música chegou pra você? Eu sei que a sua mãe, inclusive, o inspirou Porque parece que é um talento isolado na família Porque os outros são médicos Pois é Vamos falar um pouco sobre isso Bom, tinha uma empregada lá em casa Que chamava Cidinha Que tocava o rádio o dia inteiro Então a música já chegava ali todos os dias De uma forma natural, né Mas era mais ou menos assim Ou a mãe do senhor, na verdade, naquela época Te deixou à vontade pra isso? Bom, minha mãe foi estudar piano No Instituto Gammel No Departamento de Música do Gammel No Camp Aliás, vamos falar o nome dela Porque muita gente vai conhecer Dona Rosinha Rosa Haddad Maravilha E ela se formou em piano lá E depois virou uma professora de piano Que deu aula pra muita gente aqui em Labras E eu escutava ela tocando, né E gostava muito de música E então comecei a estudar piano também Com 12 anos eu estava estudando piano E comecei a gostar de violão Então arrumei um violão emprestado Nem tinha violão, era violão emprestado, né E comecei a tocar E aprendi com os amigos aqui em Labras Que tinham bandas Já existiam conjuntos fantásticos, né Então nós formamos um conjunto Chamava Os Miseráveis Que maravilha, hein E por que esse nome? Bom, o nome foi Porque a gente não tinha os instrumentos adequados Inclusive o meu contrabaixo Eu que fiz Que maravilha Então comprei as peças Mandei comprar em Belo Horizonte E montamos o contrabaixo com o Marcineiro E os amplificadores eram muito precários e tudo Aí tem um pai de um amigo nosso Falou assim Nossa, mas isso aí parece um conjunto de Miserável Aí a gente gostou Falou, vamos chamar de Miserável Tem até aquele livro Naquele tempo não tinha peça Não tinha música ainda, né Não tinha o musical E não tinha YouTube não, né Pra instruir, pra montar instrumentos Porque hoje a gente faz no YouTube A gente consegue fazer tudo, né Orlando, mas não tinha isso Não, não tinha E por que a Cidade Maravilhosa Aos 17 anos Esse Instituto Vila Lobos A ideia da especialização Certo Porque eu tinha que ir pro Rio Pra estudar medicina Perfeito Aí resolvi Que não queria fazer medicina Queria fazer música E os meus pais falaram Vai estudar Vai estudar direito Aí eu fiquei sabendo Que o Instituto Vila Lobos Tinha um curso de engenharia de som Falei Poxa, bacana, né Engenharia de som Mas tinha que fazer um vestibular De licenciatura em música Aí eu fiz o vestibular Passei, comecei a cursar E o curso de engenharia de som Não existia E nunca existiu Aí eu resolvi Falei Poxa, se eu vou estudar Eu quero estudar um negócio direito Aí resolvi ir pros Estados Unidos Pra estudar composição musical Transferi pra Universidade da Carolina do Norte Isso em 1974? Isso mesmo Em 1974 Aquele sonho de estudar Numa universidade americana Então fui Que naquela época deviam ser as melhores do mundo Formavam os grandes talentos Era muito bom Era no sul dos Estados Unidos Eles chamavam de Julliard do Sul A escola Aí você lá deslanchou com a questão da música Conta um pouco pra nós aí Eu estava estudando música clássica, né Música contemporânea Então E gostava muito de rock Então eu estava tocando rock Numa excursão da praia Dos alunos Aí chegou uma menina pra mim E falou assim Você é brasileiro? Eu falei Sou Ah, eu gosto muito de música brasileira Toca uma música brasileira Ela já tinha essa influência Eu vi o quê? Vinícius de Moraes O que ela gostava? Tom Jobim Tom Jobim Que maravilha E essa história então Que formou Obviamente uma história de amor Porque um casamento Unir a música ao amor Tem tudo a ver A inspiração Eu acho que Pro músico maior do que essa Não tem, né Conta um pouco pra gente Dessa história, Patrícia Também, né Quando conheceu o Orlandinho Como é que foi isso? Eu já estava interessada Na música brasileira Porque eu conheci O Sérgio Mendes Julliard do rádio americano Então não sei porquê Garota de Ipanema Chegou nos Estados Unidos Já, já Todas as músicas do Sérgio Mendes Que tocou no rádio Pop, né Mas assim Eu comecei a sonhar Assim com esse país Dessa música Eu gostei tanto Me apaixonei Pela música E comecei a sonhar Com o Brasil E quando eu fui estudar Na mesma escola Com o Orlando Eu queria Fazer uma música brasileira Então cheguei pra ele Depois de conhecer na praia E perguntei Se ele Iria fazer a letra Pra mim Na minha música Que chama Nundiazo E foi a primeira música Que nós Fizemos juntos Fizemos a composição juntos E depois Saiu um disco Com esse nome E Começou tudo E como é que foi essa música Essa música Ela fez um tipo De uma bossa nova Eu fiquei impressionado Com os acordes Que ela estava usando E fizemos a música E mais tarde A gente lançou O disco aqui no Brasil Isso foi quando? Em 83 Lançamos aqui em Lavras Foi até no Cine Brasil E esse disco Vai ser reeditado Na Europa Agora É lançado Na Europa A gente está Presta a assinar Um contrato Com Um selo De Portugal Que vai Fazer Uma edição nova Em vinil Mas E aí Essa questão dos Estados Unidos Também rendeu um projeto Maravilhoso Que foi lançado agora Em maio de 2022 Que é O Beatles em Bossa Não é isso? Vamos falar um pouco Desse projeto Então O projeto une Os nossos dois Amores Música de Beatles E Bossa Nova Mas a gente Não só ficou na Bossa Nova A gente Usa ritmos brasileiros Como Frevo Partido Alto Samba Funk E outros ritmos E eu e Patrícia Fizemos todos os arranjos Do disco Com a nossa banda Que é um septeto Sete componentes E esse disco Ele foi a primeiro lugar Nas paradas lá De Latin Jazz De Jazz Latino Em Julho E agora No final do ano Foi Está entre os dez Melhores discos De Jazz Latino Nos Estados Unidos A gente ficou ultra satisfeito Com o disco E tem Assim Uma divisão muito boa Entre eu e Patrícia Ela no piano Com a voz Eu de violão em voz Fizemos os arranjos E com os músicos Muito bons De muita boa qualidade Cantando em inglês E português Que maravilha Com todos os ritmos brasileiros E fantástico Aliás Você fala muito bem português Patrícia Teve um bom professor E é músico também Ela aprendeu português Cantando Bossa Nova E eu aprendi inglês Cantando música de Beatles Aliás Essa é uma excelente dica Né Rolandinho Bom O nome do nosso grupo Nos Estados Unidos Se chama Minas Igualzinho Minas Gerais Já é um projeto promissor E Minas Music .com É o nosso website Então eu convido todo mundo A abrir o nosso website Dar uma olhadinha Que tem tudo lá Mas o novo disco Chama Beatles em Bossa Né Já está lá também Está lá também Tem uma Um tab lá Do Beatles em Bossa Mas ele está à venda Em todos os Em todos os canais digitais Do mundo inteiro Né E A gente Fez uma edição limitada De CDs E de vinil Fizemos vinil duplo Eu acho que quem está Acompanhando a gente Hoje aqui Olandinho Tem uma É É É Ele gostaria de saber Como Né Qual o caminho Que ele tem que percorrer Você e a Patrícia Para ser músico Eu acho que A primeira coisa É a dedicação A arte E o estudo Vai estudar Vai aprimorar Para poder se sobressair Né E tem aquela história Da identificação Com o instrumento Olandinho Patrícia Tem Patrícia toca piano Desde o início Você soube Que era o piano Como é que Foi essa identificação Assim Ah Quando eu era criança Não podia passar Um piano Sem tocar Assim Sempre amei o piano E teve aulas iniciais Desde o início Eu tinha Eu tinha Mas eu Me ensinei Não sei o que falar Autor Isso mesmo Isso Exatamente Eu me ensinei Assim Tocar Jazz Piano Sozinho Então Mas eu toquei Minha vida inteira Já nós Já nós com talento E aí se dedica A vontade E eu era violão E guitarra Eu estava na aula De colégio Desenhando guitarras Era apaixonado Fazendo o instrumento Porque fez um baixo Inclusive Sensacional E a gente Obviamente Depois desse papo Descontraído Gostoso Vai ter alguma apresentação Em lá Para a gente poder curtir No momento não A gente está só descansando No momento Mas gostaria muito De trazer a nossa banda Completa Com os músicos de lá Para apresentar o trabalho Aqui Porque A nossa música É uma união mesmo De Música de lá E daqui Americana e brasileira Esse disco Então Ele Ele Diz muito A isso Claro Melhor do que a gente Falar sobre música É a gente Curtir um pouco Vamos lá Apresentar um pouco Desse trabalho Desse trabalho fantástico Da Patrícia Com o Orlandinho O Orlandinho O Orlandinho O Orlandinho You were only waiting for this moment to arise Blackbirds sing in the dead of night Take these sunken nights and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Blackbird fly 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 Blackbird fly